Começa aqui, olha aí Aí gente, trouxemos uns litros de vinho que eu vou Bate um pouco forte, né? É, vou deixar Não abre mais Vamos ver A carinha dele Cuidado Bebeu Cuidado Vai derrubar aqui embaixo, filho, tá abrindo, hein? Tá abrindo? Tá, filho, deixa aí em cima Oi Não? Cuidado Calma, Bete Calma, Bete E aí, seu Anésio Não falei que eu ia trazer? Não falei que eu ia trazer? Já vou abrir um Já vou abrir um Descubra as novas embalagens Não pego E aí? Me der um daí já Vamos tomar um? Vamos tomar um pouco? Você quer tomar? Eu quero, vamos lá Pode deixar Eu levo pra você Rapaz Fizou, pessoal Vamos lá Vamos tentar De alguma forma Minimizar Olha aqui Aqui, ó Deixa eu ver que jeito eu abro Assim, ó Abriu? Aí, ó Olha Que beleza Não precisa nem de sacar a rolha Dá uma boa, Cláudia Aí, eu quero Ó Minimizar Que delícia Você não quer, Caio? Eu quero Pode tomar o seu Eu não vou tomar, não Por quê? Porque eu acabei de jantar agora Ah Então eu quero Ó, Caio Então é só um pouquinho Não envio pra ela Não, não, não Experimenta um golinho Não, avô não quer, não Só um pouquinho Despeja lá, então Um pouco aí É suco de uva, pessoal Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Graças a Deus É suco de uva Ai, que delícia Graças a Deus Deus me serve Ele tá sem aparelho Ó, muito bom Pega mais Não, não Ei Vai ter uma delícia É Obrigado, vô Obrigado Vou pôr pra gelar Ó Ó Eu tenho uma garrafa aberta Essa daqui é vinho Essa daqui é vinho Aquela lá A gente trocou Tirar essa daí, Fê Depois eu tiro Pode ir Né? Daí, mãe Vai ser que eu toco Ih, já deu três minutos Certo, mãe Ah, não dá problema não Escuta a notícia Que notícia? Que notícia foi essa? Conta pra gente Eu tava lá em casa agora Eu troquei todos os vinhos Por suco de uva Pra gente minimizar, né O... Essa é a questão dele tomar muito vinho, né Quer que eu te ajude, mãe? Eu vou Põe? Então tá bom Ele tava numa correria Porque ele não via a hora De eu trazer uma caixa de vinho Aqui pra ele E aí Olha aí Olha lá Aí, ó Ó Ele vai dar a notícia agora? Vamos ver que ele vai falar pra nós Escuta a notícia, hein Que notícia que é essa? Tá bom? Vamos fazer o exame do coração Aí ele fez o exame do coração Não era... O outro era... O exame tava pronto Na memória Fazer o exame do coração O médico Examinou, né Tudo quanto foi jeito Tudo com o aparelho, hein Olha O senhor já de parabéns, viu Tá vendo? É mesmo? Olha Tá Que eu vou falar O senhor não tem nada Nada, 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 nada Tá tudo bom Mas bom mesmo O senhor tá de parabéns Porque nunca viu uma coisa dessa Bom Chora, pai Aí saímos de lá Agradeci ele e tudo, né Saímos de lá Vamos Levar os papéis lá Do Do exame que foi feito lá Sim, acho que era com outro médico Que foi o exame E esse médico agora foi É o exame, né É E aí, então, eles lá falando Tava o... Oh, meu Deus do céu A professora dele A Mayara E o Marcelo Marcelo E o Marcelo O Marcelo E o Marcelo Tá me escutando tudo O senhor Tá um negócio Aí, ó O senhor pode tomar Todo dia uma cerveja, viu Uma latinha Ovô, ó Ovô Ovô Eu vou já te avisar Eu vou te avisar já Vou te avisar Eu não vou tomar Não, tá Eu vou explicar pra você O teu problema não é do coração O teu problema é do rim O do rim Se você tomar cerveja Você vai perder o rim Não é coração que você vai perder Você, ó Ó, presta atenção Presta atenção Se você Tomar cerveja Você vai ficar sem rim Não pode tomar cerveja todo dia Tem que tomar água todo dia Então, cerveja A cada três, quatro dias Não é todo dia Ó, o teu rim não tá bom Entendeu? A gente tem que fazer os exames ainda Eu já marquei o médico do rim Nós vamos lá fazer os exames Pra saber como é que tá o seu rim, tá E nós vamos lá Saímos de lá É Mas foi a conta de sair O médico lá O celular Ó, celular O que que... O trio parada do Diga pra mim se eu quero Juntar com eles Não conhece o trio Parada Dura Música sertaneja que eles falam, né? Isso E se eu quiser Se eu quiser Juntar com eles Ah, aí eles vêm aqui pra jantar com o senhor? Hã? Eles vêm aqui pra jantar com o senhor? Onde que o senhor vai jantar com eles? Que jantar? Juntar Juntar Tocar junto Juntar 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 Olha lá Ó, meu Deus do céu, rapaz Você tá artista mesmo, hein? Juntar com eles Olha Parabéns, boa Parabéns A gente fica até burro de ver A posição que a gente tá Eu falei pra você que depois Eu não te falei pra você, ó Você pode esperar aí que vai vir coisa Vai vir Vai vir mais Vai vir mais Vai Vai vir mais O vô, ó Mas eu vou explicar pra você O seu coração, beleza Tá indo bem Tudo bom Agora o teu rim não tá bom, vô A gente vai no médico do rim Fazer os exames de novo Pra saber como é que tá Outro dia você teve problema Você lembra que você teve problema? Ou esqueceu? Você foi parar lá no pronto-socorro Semana passada É Então O rim tá com problema Se tomar cerveja todo dia Vai dar problema Eu já falei pra você Que se é cinquenta vezes Que eu tomo uma cerveja Cada três, quatro dias, rapaz Tá bom Beleza Tudo bem Ó Não é Não é que eu quero o seu mal É até você dar uma melhoradinha Depois pode tomar uma por dia Tudo Tá bom? Vamos tomar bastante água Você trouxe mais esse vinho aí? Eu trouxe uma caixa Depois eu vou trazer o resto Tá bom? Hã? Depois eu trago o resto Tá bom? Esse aí, ó Agora já sei até Como é que abre É de rosquear É Só de rosquear É facinho Eu sei Ela já vem Já toda fácil Pra abrir Ela Pra abrir é facinho Pra abrir ela Então Eu vou depositar aí Fica depositado aí Ô Marina Ó Escuta Ô Marina Oi Vai ficar vindo lá na sua casa É Ele não vai trazer Um monte de vinho aqui também Vamos ver quantas caixas tem Quantas caixas tem lá Ó Eu vou trazer uma caixa Agora E eu vou ver Pra quanto tempo dura Se começar a tomar vinho Todo dia Todo dia Todo dia Aí não vai dar Entendeu? Mas quem que vai tomar vinho Todo dia Todo dia Ah Que que é isso? Uma caixa dura quanto tempo? Ah Não sei Então vamos ver Quanto tempo dura Ah Então E depois Viu Marina Se ele trouxer As caixas que tem lá Já tem que ficar vinho Lá pra você Vai ter que ficar vinho Lá pra ela Você não vai querer trazer Tudo o vinho Que tá lá Pra trazer aqui Não Você vai largar a caixa Lá pra ela E se você não tiver lá Leva pra você Também caixa lá Não Ó É o seguinte É o seguinte Vamos ver Quanto tempo dura Essa caixa Tá bom? Vamos ver Quanto tempo dura Dependendo como é que for Eu trago mais E como que eu já falei Pra ele Viu Marina Ah Ele começa a dar vinho Pro outro Aí Sem mais Sem menos Não pode Então Ele pegou meu vinho Que eu tô aqui Pegou e deu Vai dando pros outros Não é assim não Não Você tem que Você tem que Criar o vinho Que é uma bebida Mais difícil E é uma bebida Melhor Que não Não faz mal De jeito nenhum É a bebida Que você tem que Reservar É lá na paz É Tá bom Tá bom Ó É o seguinte Vamos indo devagarzinho Vamos se cuidando Toma bastante água Almoça Janta Se cuida Tá Se cuida Porque aí As coisas Vai bem Mas eu tô bebendo água Eu sei Eu tô feliz Você tá bem Eu tô feliz Você tá bem Mas a gente Não pode abusar Foi uma choradeira Hoje Pra Pra trazer Essas caixas de vinho Pra cá E Então Tá joga Agora é só cuidar Do rim Né Agora é só cuidar Do rim Agora Agora Precisa cuidar Do rim Coração Tá joia Então agora Nós vamos cuidar Do rim Isso daqui Não faz malinho Não Por enquanto Eu tô sentindo Nada Isso também Precisa beber Bastante água Ó Ó Nós vamos fazer os exames Do rim Essa semana Pra saber Como é que tá Tá bom Vai fazer exame De urina Exame De De sangue Tá bom Gente É assim É cuidando É cuidando Graças a Deus Tá tudo em hora Tá tudo em hora Mas você tá bem Tá bem Beleza E ó Se Deus quiser Vai fazer uma Vai fazer Parceria agora Vai ser assim ó Vovô Anésio E trio Parada Dura Aonde Aonde vai ser o primeiro show Onde vai ser o que O primeiro show Do que Do vovo Anésio Com o trio Parada Dura Ah não Eu não vou Não Não Ah Quer Quer que eu te explique Você Por que Essa gente Ah Eles não são velhos Igual eu Bem mais novo que eu Ah Agora Eles Saem pra Mãe Tudo quanto é A gente já fechou a porta Ali E abriu o cadeado Por gentileza Aqui ó A chavezinha É Vê se já abriu já E fechou a porta Aqui do corredor Não tem lugar Não tem hora Não tem nada Ah Entendi Eu Não vou Enfrentar A bocada deles não Não Tá bom Vovô Tudo bem Não dá Tudo bem Eu entendo Eu entendo Viu Eu entendo Eu sei disso Mas ó Deixa eu falar Pra você Eu tô muito feliz Viu Com os resultados Os seus exames Estão todos bem Só que Sabe qual que é o problema A qualidade De vida Do vovô A qualidade De vida Do idoso É muito delicada Ao mesmo tempo Que você tá bem Dois Três dias Se você não se cuidar Você já fica ruim Você desidrata Muito rápido Entendeu Pode fechar Pode fechar Fica ruim fácil Tem que ver Se a toalha Da vovô De varal Tá aqui já Se não tiver Ela vai lá Sair pra colher Ah tá sim Essa branquinha Não Eu falo aqui Pra dentro É Senão ela vai lá Recolher depois Parabéns Vô Ó Essa semana Nós vamos fazer Os exames do rim Pra saber Como é que tá o rim O funcionamento Do rim Tá bom E vai ficar Tudo bem Vai ficar Tudo bem Vai se ajeitando Tá Graças a Deus Bom pessoal Eu vou Subir embora Ó Eu vou pra casa Eu tô desde De tarde Aqui em casa Trabalhando No computador E não subi Em casa ainda A Ana tá lá Esperando eu A Ana Então eu vou subir Lá pra casa Agora A gente tá montando O escritório lá Levando o pessoal Pra lá Logo logo Todo mundo Vai trabalhar lá A Ana Em casa Eu vou montar O escritório lá Pra gente trabalhar Montar o escritório É A Lívia Meu primo Júlio Tudo trabalha Junto comigo Nas nossas Redes sociais Eles cuidam Do administrativo Eles cuidam Tudo pra gente A gente trabalha Com bastante Rede social E vamos criar Muitas outras Nesses próximos meses Assim A gente já tem Um projeto grande Pra 2023 Até o final do ano Aí a gente vai tá Com Cinco canais Verificados E com placa De cem mil inscritos Viu vô Até o final do ano Nós vamos ter Cinco placas Do Youtube De cem mil inscritos E se Deus quiser A do Youtube De um milhão Falta só Trezentos mil Nós vamos bater Vamos bater Trezentos mil Lá no Youtube Lá no Youtube Vai vir uma placa Uma placa dourada Lá dos Estados Unidos Vai vir uma placa Pra gente Aqui Que vai ficar linda Vô Vem cá na sala Pra você ver Vem cá Eu vou te mostrar Vem cá pra você ver Gente É uma Assim Uma coisa muito legal Cara Que a gente faz O trabalho Que a gente faz Não tem nada de mais Ah Peraí 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 Que que foi Que que tá acontecendo Vovô Ah Vai jogar o lixo Peraí Peraí Ah Então vai precisar Pegar a chave Pra abrir Aqui ó Tá fechado Ali Deixa aqui ó Deixa aí Tudo em dentro Esse saco preto fede já Ele não joga Tá tudo rasgado E um monte de saco preto Que tem aí Não Trouxeram caixas De saco preto Aqui pra gente Ele não joga O saco preto Ele fica com um O ano inteiro Não Vai sim Não 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 Você não vai fazer Não vai Não vai fazer Isso aqui Não Tá vendo Não Ele é assim Com todo mundo Tá vendo Ele é assim Pra vocês entenderem O temperamento dele Ó Ó Tá vendo Esse saco aqui A gente tem Caixas e caixas De saco preto A gente tem caixas E caixas Ele fica ali Com o saco preto Um ano Fedendo E não E não quer jogar O saco preto fora É um É um veinho Que Dá show em todo mundo Dá baile aqui Em todo mundo Olha lá Ó Ó Vô Vô Olha aqui Você lembra Quanto saco preto Tem lá Nos quartos No quarto Lá Você tá falando De saco preto E quantos tem lá Você lembra? Tá vendo É Gente Pode pôr esse daí Lá dentro da caixa Lá na caixa Olha lá Olha lá Olha lá Olha o rolo Que ele faz Rapaz Olha Olha o rolo Que ele faz Rapaz E não A gente tem Gente A gente tem Sacos e sacos Os pretos Ali Olha Olha Cadê as caras Peraí Deixa eu pegar Aqui Rapaz Ô vô Você Você lembra Quantos Saco preto Você chegou a ganhar Daquele pessoal Que veio aí Não sei Eles deram Mais de Seis mil Saco preto Pra gente Tá guardado lá Aonde? No seu guarda roupa Olha lá Tem mais de seis mil Saco preto Ah Você tá ficando É Não tem isso aí não Tem Tem Olha lá Ele vai Do jeitinho dele Lá Vai colocar Do jeitinho dele E aí fica aquele Saco fedido Lá de semanas Lá Onde é que tem Esse saco preto Lá na sua Na sua No seu quarto Seu mil Saco preto Deixa eu ganhar um monte Deixa eu ganhar um monte De saco preto Aonde? Deixa eu ver Tá no seu quarto Me mostra Tá lá no seu quarto Vai lá Pra você ver Não Vamos lá Tá Fica com Deus Mãe Beijo Te amo Tchau Tchau Olha Fecha essa coisa Tá bom Eita Nói gente Tá bom Mãe Já vou também Já É gente É justamente isso Mostrar os desafios Ele já esqueceu Que ele ganhou um monte De saco preto E ele não quer trocar o saco preto E briga Você viu o jeito Que ele saiu ali É assim que ele foi A vida toda Sabe Briga 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 Faz parte Viu Porque Se for falar mesmo O que que é o mais fácil O mais fácil É deixar em casa É não dar atenção Né Deixar de lado É Vai ficando uma idade Que cada vez Mãe fica difícil Os desafios são grandes Povô Aqui ó Abre aqui pra você ver Desse lado Aqui ó Aí ó Ó Tira esse saco aqui ó Tira aqui ó Tira Olha lá ó Olha lá Onde que tem Tem uns 100 saco aí No máximo Olha lá pra você ver Pega pra você ver E aí Nossa senhora Não vou desmanchar isso aí não Não vou desmanchar não Olha aí Agora o filho da puta Não para mais E aí Meu Deus do céu Pronto 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 E aí E aí E aí E aí E aí Quem que trouxe essa carinha aí? O pessoal Os donos da fábrica Donos da fábrica? É, os donos Do saco plástico Aonde? Quem que trouxe aí? Já vai fazer uns quatro meses Que eles trouxeram aí Ah, é? É Ah, rapaz É isso aí, gente Com Deus vou ir nessa Que Ó, tá soltando um rojão Viu? Vovô Tá soprando tudo aqui Tô soprando É, tô soprando Tchau, vó Com Deus, tá? Com Deus Vem lá pra jantar Você já jantou? Que benção Fechou aqui? Fechei Tchau, linda Tchau Tchau Fica com Deus Já foi embora Ah, é? Bom Olha o lixo Tá lindo, né? Ah Que que era Bom Amanhã Vem pra Seja pra cá Que hora? O que que nós Vão fazer Umas seis da manhã Ou não? Mais tarde Ó, eu me engano Pra fazer o vídeo agora Não Eu preciso tomar banho Jantar Sabe por quê? Ah Eles pediram lá Porque o nome Tá fazendo o vídeo Amanhã a gente faz Logo cedo Então Tá bom Logo cedo Chega aqui lá Mais tarde Das oito Às nove horas Tá bom Tá bom? E aí nós já começamos Tudo bem Então Vai, Caio Eu vou A gente chega lá assim Você já passa ali E pega mais vinho E traz aqui Não, vamos ver Quanto tempo dura Essa caixa aí Vamos Vamos ver Até lá você já deu Tudo esse vídeo Não dei, não dei Ó É, eu não sei Então Ó O pessoal O pessoal falou assim Vovô Anésio Quando você quiser vinho É só falar Ah Você acha que a gente Vai pedir vinho Para os outros Eles falou assim Ó Nós não vai te mandar Uma, duas garrafas não É dez Vinte Trinta caixas de vinho Então Eu não faço Pedir vinho Para os outros Não Ó Viu Ó Ele falou que não está pedindo É uma ordem É o vovô do Brasil Não pode faltar não Fica com Deus Tá Tchau 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 lindão Tchau Tchau Vai por dentro A gente trocou pessoal Todo Todo vinho por suco Mesmo assim Ele Ainda pode descobrir E dar tudo errado Então Nossa Nossa luta É diária E constante Fecha 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 sim Já tranquei Ó Fica com Deus Fica com Deus Vocês viram a brabeza dele Ele fica bravo As coisas tem que ser do jeito dele É um sistema diferente Trocamos Graças a Deus Tudo Todo vinho Todo vinho por suco Deu certo Foi Foi assim Fiquei meio apreensivo Mas ainda assim Tem a capacidade de ir lá Mexer nas garrafas E descobrir Que Que é suco Então assim A gente tenta fazer de tudo Pra ir minimizando Cada vez mais Todas essas questões E principalmente Fazendo com que ele Biba bastante água Pra ele se cuidar Pra que dê tudo certo Mas vocês sabem Que tá tudo na mão de Deus E Deus tá cuidando de tudo O tempo todo Então que Deus abençoe a gente Fiquem com Deus pessoal Muito obrigado a todos vocês Que participam Viu pessoal Muito obrigado a todos vocês Eu vou ir lá Que a minha aninha Tava esperando Tenho que fazer janta Tenho que cuidar Dos meus bebês agora Graças a Deus A gente já arrumou Uma pessoa Pra nos ajudar A dona Madalena Hoje vocês não conheceram ela Mas amanhã Vocês vão conhecer Ela já limpou a casa toda Fez almoço pra gente Ela vai lavar Vai passar Vai cozinhar A gente já montou O nosso escritório lá Com o Júlio Com a Lívia Tá montado o escritório lá Então agora Se Deus quiser Vai melhorar mais ainda Com o escritório lá É surpreendente O jeito que as coisas acontecem A gente tá aqui Nas mãos de Deus Deus tá cuidando de tudo Então o que Deus vai Vai fazendo A gente vai obedecendo Porque é justamente isso É Ele que tá cuidando De tudo e de todos Deus abençoe Pessoal Obrigado por tudo Obrigado por participarem Eu tô muito feliz mesmo Muito feliz Em ter todos vocês aqui E a gente crescer Cada vez mais Esse Brasil afora Que Deus abençoe Tchau 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 Tchau